Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Tiago e a atividade de hoje é de língua portuguesa. Primeiro escreva em seu caderno o cabeçalho, assim como está no quadro, colocando seu nome completo, turma e a data de hoje. Nesta atividade, você irá completar as palavras com LH, NH ou CH e escrevê-las em seu caderno. Vamos começar? Alho Salsicha Ninho Mochila Abelhinha Abelhinha Repolho Cachorro Linha Bilhete Dinheiro Quando terminar, tire uma foto bem legal e envie no WhatsApp para fazermos a correção. Parabéns pela sua participação. Até a próxima aula! Música 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 Música